O Centro Integrado de Esporte e Cultura RN Vida, localizado no antigo CAIC de Lagoa Nova, abre inscrições na próxima segunda-feira para o ano letivo de 2017. Crianças e adolescentes têm acesso a aulas de música, esporte e artes plásticas. A repórter Valéria Félix tem mais informações. As inscrições para o RN Vida começam na próxima segunda-feira, dia 2, e vão até o dia 28 de fevereiro. São várias modalidades e quem vai explicar para a gente um pouquinho é a Maria Tomás, que é coordenadora do RN Vida. Maria, fala para a gente. São várias modalidades. Quais são elas? Nós temos o judô, o jiu-jitsu, temos a capoeira, temos a natação, futsal, vôlei, balé clássico. Na música nós temos o violão, nós temos a flauta transversal e doce. Nós temos as artes visuais e a capoeira. Esportes, música, né? São atendidos jovens de 7 a 16 anos. Tem algum outro requisito para esses jovens se inscreverem? O projeto RN Vida foi criado para atender a demanda das crianças da rede pública de ensino estadual, prioritariamente. São quantas vagas? Atualmente nós vamos oferecer em torno de 300 vagas, né? Isso sem contar com os nossos alunos que vão ser rematriculados. E as aulas começam quando? A partir da segunda semana de fevereiro. O nosso calendário é de acordo com a SEC, a Secretaria Estadual de Educação. Obrigada Maria Tomás pelas informações. Valéria Félix para o TVU Notícias. E uma pequena correção. As aulas do Centro Integrado RN Vida começam no dia 13 de fevereiro, ou seja, na terceira semana do mês, e não na segunda, conforme foi dito na matéria. Obrigada Maria Tomás.